Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Estamos aqui de volta. Sejam bem-vindos ao nosso canal, a mais um vídeo. E eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha. Chegamos em mil inscritos. Muito obrigada a todos, estou muito feliz. Eu agradeço a todos. E pessoal, continue se inscrevendo, continue se achegando. Eu estou aqui toda semana trazendo uma receita nova, uma dica, um lugar para vocês conhecerem diferente. E hoje, a receita de hoje, eu vou ensinar vocês a fazer óleo de coco. Por que pessoal? O óleo de coco é bom para um monte de coisa, além de fazer comida, é muito bom. Então eu quero ensinar para vocês, de uma maneira simples, fácil, e que vocês possam economizar também, porque está muito caro o óleo de coco. Então, vem comigo! Então vamos lá, é muito simples. Eu já tirei o coco da casca. Eu vou deixar um link aí para vocês, de como que eu tiro o coco da casca, tá? Para vocês aprenderem. E aí eu vou tirar essa casquinha preta dela aqui. Eu vou mostrar para vocês como que eu tiro, tá? E aí vamos começar o passo a passo. Vem comigo! Eu vou usar sabe quantos coco? É... Três cocos, tá? Aí eu deixo aqui na água, tá vendo, pessoal? Aí eu vou tirando essa casquinha preta aqui, ó, que eu não vou usar ela, tá? Então eu vou tirando ela. Dá para ver, Angelo José? Dá. Então eu vou tirando, ó, com o auxílio de uma faca, até tirar tudo. Aí eu já deixo na água, que eu acho que fica um pouco mais mole para tirar. Tá vendo? Fica sem nada. Então eu vou tirar de todos e depois eu vou mostrar para vocês. Apesar que ela já está um pouco mole, que vocês vão ver lá no outro vídeo, Como que eu tirei ela? Vai no forno, tá, gente? Então eu vou deixar o link para vocês verem. Já tirei toda a casquinha dela preta, né? Agora eu vou picotar. Vou picotar tudinho aqui, ó. Mais ou menos desse tamanho mesmo, ó. No liquidificador eu vou colocar o coco picado, tá, gente? Aí eu... Derrubei um pouquinho do coco, mas tá tudo certo. É só não usar, gente. Então vamos lá, vou colocar um litro de água morna, que é melhor porque aí o óleo não fica grudado no liquidificador. Vai cobrir, tá vendo, pessoal? Cobriu, é só bater agora. Coloquei mais um pouco de água, tá? Porque estava forçando o liquidificador. Mas deu tudo certo. Então eu vou pegar um pano de prato bem limpinho, tá, gente? Aí eu vou pegar o coco aqui, ó. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou separar o líquido do coco que ficou bem triturado, tá vendo? Então eu vou pôr aqui, ó, e vou separar isso aqui. Então com cuidado pra não cair, né? Eu vou espremer bem. Aqui, pegar as pontinhas. E vamos espremer. Vamos espremer até tirar todo o líquido. Vamos apertando aqui. Tirou todo o líquido. Olha o que a gente vai fazer. Deixar aqui de reserva. Aí esse coco ralado, eu vou deixar ele aqui, ó. Que depois dá pra usar com outras coisas, tá? Então eu vou deixar ele aqui. Vou colocar num saquinho e vou congelar esse coco ralado. Tá? Tá aqui, ó. Vou colocar de lado. Aí eu vou pegar uma garrafa pet. Vou cortar ela assim. Vou fazer desse jeito. E vou pegar esse líquido aqui. E vou colocar aqui dentro. Devagar. Caguei. Então a garrafa pet, ó. Vamos cortar ela. E aí vamos fazer isso aqui, ó. Pra ficar de pé. E aí eu vou pegar aqui e vou colocar aqui pra ficar mais fácil. Vai derramar um pouquinho, mas não tem problema, tá gente? Um pouquinho mesmo. Aí segura aqui, ó. E coloca. Então vamos colocar mais o restante aqui. Ó. Colocar aqui dentro. Aí depois eu vou vir com o plástico filme. E vou cobrir aqui, ó. Pra não entrar bichinho, não cair bichinho, tá? Vamos cobrir. Ó, já tá bem protegido. O que é que eu vou fazer? Eu vou achar um cantinho aqui na cozinha. E vou deixar descansando. Aí eu vou... Aí eu volto amanhã pra mostrar, tá? Vou deixar um dia descansando. Ó, gente. Eu vim mostrar pra vocês como que fica. Dá pra ver, Ângelo, José? Dá. Ó, separa. Forma uma nata aqui em cima. Então a gente deixa um dia, sabe? Fermentando. Aí vai formar essa nata. Agora eu vou deixar três horas na geladeira. E depois eu vou finalizar pra vocês, tá bom? Então pra finalizar, vamos pegar aqui, ó. Vamos tirar o plástico, tá gente? Tiramos o plástico, que eu forrei aqui pra não cair e pra não cair nada dentro. Aí tirando esse plástico aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar essa água aqui, ó. Depois que eu tirei da geladeira. Aí eu vou abrir aqui, ó. Por isso que eu fiz aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Tirando a água. Aí eu vou pegar aqui, ó. Por cima mesmo. Tirar, terminar de tirar o plástico. Aí vai ficar uma nata aqui. Dá pra ver a nata, Ângelo, José? Dá. Ó, então essa nata tá aqui. Aí eu vou pegar só essa nata aqui. E vou colocar aqui na panela. Então eu vou pegar essa nata. Colocar aqui na panela pra ficar mais fácil. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver, Ângelo? Ó. Ela tá bem, bem durinha. Coloca aqui. Tá vendo? Ó. É uma gordura. Extra virgem do coco. Agora eu vou colocar no fogo pra derreter isso aqui, tá? Então eu vou ligar o fogo aqui, tá, gente? E aí eu vou deixar no fogo pra derreter. Pra virar o óleo agora, tá? Já é um óleo extra virgem, né? Mas eu quero aquele óleo líquido, né? Pra fazer comida, pra passar no cabelo, pra passar no corpo. Dá pra tomar, pra emagrecer. Dá pra usar de várias maneiras. Então eu vou deixar ele derretendo aqui. E aí eu mostro pra vocês o ponto. Ó, pessoal. Já virou o óleo, tá vendo? Ó. Eu deixei no fogo pouco tempo. Uns cinco minutos, mais ou menos, né, Ângelo José? Foi. Ó. Já virou o óleozinho. Aí eu vou desligar aqui. Aí eu vou pôr no outro recipiente pra vocês verem como que ficou. Mas já virou o óleo, tá vendo? Ó. Esse, o ponto é esse, ó. Na hora que sair tudo aquele branco, ficar grudado na panela, ó. Nessa cor aqui, ó. Mais ou menos. O óleo já está pronto. Então eu vou peneirar aqui, ó. Pra não ficar nada. Mas eu acho que já não ia ficar sem peneirar. Ó. E ele fica bem branquinho, tá vendo? Porque eu descasquei o coco. Então, ó. Tá aqui o óleo. Então é isso, pessoal. Eu tenho 100ml de óleo de coco. Totalmente natural. E vocês podem fazer em casa, gastando apenas 5 reais, você faz 100ml. 100ml, se você for comprar no mercado, tá? Em torno de 15 a 20 reais. Então, se vocês forem fazer uma quantidade boa em casa, porque eu fiz pouco, só pra mostrar pra vocês, vocês aumentem a quantidade de coco. Façam mais e vocês vão poder ter o óleo totalmente natural em casa. Usar no cabelo, na comida, no corpo. Dá pra fazer várias coisas. Então, tempo de duração. 30 dias. Dentro ou fora da geladeira vai durar 30 dias, porque é um produto 100% natural. E o coco ralado, que a gente vai guardar no congelador, ele vai durar 6 meses. Então, assim, a gente economiza bastante, né? Porque dá pra fazer o óleo, usar o óleo. E dá pra usar o coco pra fazer alguma coisa, algum doce com coco. Então, essa dica é muito boa, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Faça em casa. Quem fizer, deixa nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Se inscreva no canal se vocês gostarem do conteúdo. E uma ótima semana pra vocês. E beijo no coração. Tchau, 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 tchau